Eu imaginei que se fosse acontecer mesmo, infelizmente a gente ia cair uma hora, eu tentei segurar para poder avisar vocês, mas foi no meio da conversa, Guinato, não vou aceitar sua participação agora não, tá? A gente marca outro dia para ter um papo com você, eu já mandei mensagem de novo para o Pedro, eu sei que caiu, deixa eu mandar mensagem para ele aqui, enfim, entrou, vamos ver então se eu acho ele aqui para chamar ele de novo, peraí gente, ele não tem um buscar nos nomes, então eu preciso ir até achar ele. Peraí, deixa eu ver se o Pedro, o Pedro já está aqui? Eu não estou achando ele na lista de nomes online, peraí só um pouquinho gente. Pedro, Paulo... Amém. Aqui, Pedro Vênis solicitou para participar. Boa, Pedro, obrigado. Eu não estava achando o seu nome. Aguardando Pedro Vênis. Boa. Desculpa aí, eu achei que tinha mais um minutinho. Cortou. Tranquilo. Voltou aqui, eu demorei para te achar. Boa. Então tá, passando essa parte do Cavaleiro Feio, perguntaram antes umas duas, três pessoas, perguntou o que você acha da nova regra da boleteira. Então, isso é uma das coisas que eu sou a favor dessa regra, sempre fui. Acho que isso vai favorecer muito os bons cavaleiros. Acho não, tenho certeza que isso vai favorecer os bons cavaleiros. Os melhores cavaleiros vão ganhar ainda mais com essa regra nova da boleteira. E é uma das coisas que a gente discutiu um pouquinho na feia semana passada, sobre normalmente a mudança seria em janeiro de 2021. Só que com a mudança da Olimpíada agora para 2021, estão estudando se essa mudança vai continuar sendo em janeiro de 2021 e a gente vai para uma Olimpíada só com boleteira de elástico, né? Que na verdade só vai poder usar de elástico. Aquela de elástico chegando no... que não tem pressão, né? Que tem um botãozinho. Mas por um outro lado normalmente essas coisas são mudadas ao final de um ciclo olímpico. Então a gente estava conversando um pouquinho. Normalmente está todo mundo de acordo. Todo mundo é a favor da mudança. Todo mundo acha que vai ser uma coisa boa para o esporte. Mas que talvez seria um pouco mais justo continuar com essa regra de hoje e mudar em janeiro de 2022. Mas isso é uma coisa que vai ser votado ainda na Assembleia da FED. Tem se falado muito, pelo menos no Brasil, do risco que corre da galera começar a preparar mais os cavalos, fazer mais coisa em casa para não precisar da boleteira. Vai preparar mais, vai durar até o número 5. Depois do número 5 ele vai bater e já vai ver que não vai adiantar barrar mais. Vai ter que todo mundo montar. Eu falei com o Santos, esse dia ele falou uma coisa certíssima. Ele falou eu vou ter menos trabalho e vocês vão ter mais trabalho. Vai ser muito mais fácil para mim botar pegadinha para vocês e vocês vão ter que montar melhor. Então isso vai obrigar todo mundo a evoluir mais ainda como cavaleiro que é o mais legal e o mais importante. Não usar de artifício para ter o resultado. Sem trabalhar para chegar no resultado. Show de bola. Para quem não viu, o Rodrigo Pessoa está na live. Rodrigo, eu pedi para ele entrar, não sei se ele já tinha visto algum dia. Sexta-feira da semana que vem ele fala com a gente e esse é mais ou menos o esquema só para ele saber. Ele já sabe, ele já sabe, ele sabe tudo de Instagram, de telefone. O Marinho está perguntando aí se você treina com boleteira. Não. Pedro, você já pensou algum momento em desistir da carreira? não. A Renatinha perguntou mais cedo qual foi a sensação de entrar no Pan de Lima na final por equipe já sendo campeão? Pô, foi a sensação de estar perdido. Eu não sabia. Eu entrei na pista. Quando eu estava indo para a pista, o Felipe veio para mim e falou, bom, que nem ele sempre fala, vai lá, boa sorte, estamos contigo e tal. E de repente, na hora que eu escuto duas pautas, os caras, já ganhamos, já ganhamos. Aí eu olho para trás e digo, não, já ganhamos, pode ir tranquilo que eu já ganhei. Aí eu entrei na pista até te falar que eu estava meio desconcentrado, eu estava perdido ali. Massa. Como é que você mudou com a pressão no dia da prova? Ah, eu acho que isso aí com a experiência ajuda bastante, né? Quando eu era mais novo eu ficava mais nervoso mas hoje em dia com a experiência acaba ajudando. E pô, um cavalo, quando você pode contar com um cavalo que nem o cabre ajuda muito. outro dia o Leopoldo Palacios tem um programa legal também que fizeram do, acho que o Leopoldo Palacios o Santi Varela também é o chefe de pista e tal. E o Leopoldo falou que os cavaleiros reclamam às vezes do percurso. Aí ele falou, depende do cavalo que ele está montado. Se o cara está montado num cavalo ele fala que está grande, se ele está montado em outro ele fala que está pequeno. Então, quando você está montado num cavalo bom a pressão também, quando está indo a pressão ajuda também. Eu vi um depoimento do Stig numa sala de uma roda de imprensa no final de Ersogenbosch do ano passado e aí ele vira e fala, meu, eu quero que fique maior. Para mim, para a minha ego não faz a menor diferença a altura que está. Eu quero maior de tudo que para mim fica melhor. eu também para o Leopoldo em Calgary eu falava para ele, não, tem que ser só um zero mesmo, tem que botar isso aqui gigante, óxido, 1,70m aqui. Ele falou, claro, você está montado no cave, né? O Felipe Pai perguntou algumas vezes como é que é essa atmosfera entre os cavaleiros que estão residentes na Europa, os brasileiros. Pô, eu que estou desde 2000 aqui e tal, acho que essa geração nova tem um ambiente muito bom na equipe do Brasil. a gente realmente tem uma amizade verdadeira entre todos os cavaleiros e quando a gente está no concurso, pô, sair para jantar e tudo, fim de semana passa voando no concurso de Copa das Nações. É um ambiente ótimo, sim. O Tiaguinho Matos, que acho que você conhece, ah, desculpa, foi o Felipe Filho que perguntou aí. Errei, errei, faz parte. Então, o Felipe está com a gente aí e também acho que pensa da mesma maneira que o ambiente hoje na equipe do Brasil é muito bom. A gente se dá muito bem todos e eu acho que isso é um dos segredos do nosso sucesso aí nos últimos anos porque desde 2015 a gente ganhou quatro Copas das Nações cinco estrelas, ganhamos o campeonato, ganhamos uma medalha de ouro no Pan-Americano. Talvez não tivemos o resultado esperado em traio, mas foi realmente um dia ruim e uma semana ruim porque os nossos resultados nesses últimos anos são muito, muito bons desde de 2000 a... a gente já teve em 2010 no Campeonato do Mundo quando começou ali que a gente ficou em quarto e tudo, então os resultados desse último tempo, principalmente dessa... desse trabalho que na minha opinião começou na época do Jean-Morris Bono, onde ele deu a oportunidade para todos os cavaleiros que estavam aqui na Europa participar de Copa das Nações e participar de Copa das Nações da segunda liga, saltar em Arezzo, saltar em Lisboa e isso foi o que deu chance para alguns conjuntos chegarem a... chegarem na primeira liga e na hora do campeonato estarem prontos para competir. Então acho que foi um trabalho aí muito bom que começou nessa época com o Jean-Morris e que teve continuamento com a continuidade e hoje em dia com o Pedro Paulo que é pé quente pra caramba também ganhamos lá em Rick's Pé ganhou três Copa das Nações cinco estrelas então entrar eu não fui um fim de semana feliz mas os resultados aí depois que está o Pedro Paulo são muito bons. Show. O Thiago Matos me perguntou no privado não sei porque que ele não perguntou aqui como é que você faz ele fala aqui o Quadro tem um planejamento todo especial pela experiência que você já tem o que você faz pra um cavalo não perder o tesão depois de tanto tempo e depois de um concurso tão forte como uma Olimpíada por exemplo você deixa ele de férias só trabalha de plano tem sempre saltando um pouquinho baixo o que ele gosta mais? Não, então o Cabe quando ele era mais novo na época da Olimpíada ele teve dois ou três anos seguidos que ele saiu de um campeonato ou de um concurso grande dois anos um ano ele saiu da Olimpíada um outro ano ele saiu de um Pan-Americano também foi de duas semanas e depois era Akin então quando é um período curto assim ele volta pra casa eu tento mais fazer e fazer exterior com ele trotar e galopar eu gosto de quando eu tô num lugar que tem um piquete eu abro um piquete daqueles de potro lá e entro e galopo com ele lá dentro realmente pra pra deixar ele contente e dar aquela aquela energia que eu falei que eu que eu gosto de quando ele tá com com bastante energia então e quando tem um espaço maior também eu não salto muito não ele não é um cavalo ele salta muito pouco em casa ele precisa de de poucos saltos mas cada cavalo tem um sistema diferente né esse é um sistema que eu uso com o Cabre e que por exemplo eu não vou poder usar com o Lorde que é um cavalo completamente diferente que tem um caráter muito mais forte que te testa então que você eu tenho que treinar ele saltar ele e mostrar pra ele ali toda hora quem é o chefe o Cabre já tem muito claro na cabeça dele quem é o chefe então você não precisa nem mostrar muito pra ele ele já sabe não precisa treinar muito em casa massa qual que eu não vou lembrar agora quem perguntou acho que foi o Pimenta qual que você acha que é o grande diferencial do Steve Yenato ele é completo né completo o cara é o cara é um monstro o cara é homem de cavalo é um craque dentro da pista sabe fazer cavalo novo ele é ele é o cavaleiro mais completo que eu na minha opinião o cavaleiro mais completo que eu vi que eu vi montar espetáculo se o Felipe Gerda não fosse o técnico do Brasil quem você gostaria que fosse nunca eu não parei pra pensar a gente tá tão contente com o Felipe ultimamente e essa ideia desse trabalho tem sido tão bem feito mas eu acho que tem vários cavaleiros tem vários cavaleiros brasileiros que eu acho que ainda podem ajudar muito a equipe do Brasil tendo um bom projeto e o cavaleiro tendo a disponibilidade de estar aqui na Europa porque eu acho que isso sim eu acho que é muito importante eu acho que hoje o alto nível tá aqui na Europa então pra gente poder ter uma uma equipe forte a gente tem que estar competindo aqui nos concursos da Europa a gente tem que estar competindo aqui então o chefe de equipe tem que estar à disposição de Rodrigo mandou o George Morris o George Morris me botou numa roubada agora eu vou contar alguma coisa nessa aí do George Morris o George Morris que falou de pressão o George Morris me botou numa roubada me botou no Rio de Janeiro por último naquela Olimpíada quem entrava por último era ele quem entrava por último eu entrava sempre de primeiro eu era o primeiro comecei de primeiro lá no lá em Hong Kong e depois fui sempre o primeiro o primeiro e o Rodrigo por último desde 2008 até em 2016 chegou o George Morris e faz essa graça aí botei o por último aí eu falei porra aí antes da antes da Copa eu fui caminhar com o Rodrigo em em Ipanema ali não sei ou na Barra acho que ele estava na Barra eu também estava ali até era perto da Vila Olímpica a gente foi eu falei ô Rodrigo vamos dar uma caminhada aí pra você me contar como é que é esse negócio de último como é que tem que fazer pra ir em último que eu não estou acostumado com isso não aí ele me deu várias dicas de que não era pra botar o culote pra ir lá de calça de moletom caminhar a pista de calça de moletom ficava tranquilo vai pra televisão fica sentado lá tomando uma água se hidrata alguém e fica relaxado vendo na televisão e deixa a sua atenção subir só pertinho na hora de você montar não fica muito tempo em tensão e tal ele me deu toda a dica que ajudou muito maravilha fizer uma pergunta aqui que eu acho que você não sei o quanto você pode responder isso mas o que você acha da criação nacional se você tem acompanhado alguma coisa eu acho que tem cavalos muito bons no Brasil acho que talvez falta um pouquinho e acho que a gente também pode tentar ajudar nisso e todos os cavaleiros brasileiros que residem aqui na Europa que puderem ir ao Brasil e passar um pouquinho dessa experiência que a gente tem aqui de ver principalmente como é que são feitos os cavalos novos aqui no Brasil aqui na Europa e como esses cavalos fazem a fase deles de 5 anos de 6 anos de 7 anos muitas fases diferentes do cavalo que tem que saber que tem que ter experiência de saber como levar aquilo ali poder passar para o pessoal que às vezes eu acho que o Brasil tem bons cavalos mas falta um pouquinho de conhecimento do pessoal para poder fazer esses cavalos chegarem em alto nível com certeza tem muitos cavalheiros que sabem fazer isso não estou falando que não tem tem muitos que sabem fazer mas eu acho que a gente tem a gente poderia ter um potencial maior de cavalos brasileiros saltando em alto nível se tivesse uma iniciação melhor Pedro eu acho que eu fiz tudo o que tinham mandado se alguém tiver alguma outra pergunta essa é a hora queria agradecer já você de novo por ter topado esse papo com a gente e queria agradecer de novo a Malu que está me ajudando na divulgação pelo canal do Epismo e tem outra pergunta se você tem plano de clínica para cá não tenho agora não tenho eu fui esse ano fui lá em Brasília na casa do Grilo lá dos meus amigos de Brasília amigos meus desde a época de Mini Mirim Mirim então eu tive uma brechinha esse ano entre Oliva e Sunshine Tour e eu fui lá ajudar eles e dar boas fisadas lá também no Manage Park mas agora mudou tudo meu calendário estava corrido com o curso todo final de semana mas agora foi uma coisa que eu pensei se a gente puder começar a poder viajar e continuar não tendo concurso aqui pela Europa eu gostaria de dar um pulo no Brasil sim espetacular Pedro muito obrigado aí pelo papo essa pergunta eu acho que pode ser você foi citado na verdade para as outras pessoas não sei se você se sente à vontade mas você e o Marlon foram citados agora não vou lembrar por quem como a base a princípio da equipe para Tóquio quem seria a equipe titular na sua opinião hoje? é difícil de falar isso porque eu acho que bom eu concordo que eu e o Marlon talvez terminamos o ano de uma forma muito boa então a gente ia continuar participando dessa seletiva que ia começar agora mas com certeza o Felipe Garda poderia fazer um plano um plano um pouquinho diferente para esses dois cavalos para o Cabra e para o Edgar mas graças a Deus o Brasil está com muitos conjuntos eu acho que é assim que a gente chega mais forte enquanto a gente estiver com quanto mais conjuntos a gente tiver com chance de estar na equipe é onde a gente vai chegar com chance para brigar por uma medalha olímpica então a gente tinha vários cavaleiros disputando essas vagas e eu tenho certeza que íamos chegar com quatro cavaleiros bem fortes é lógico que contar com a experiência do Rodrigo é muito importante eu já saltei com campeonatos com o Rodrigo e sem o Rodrigo e posso te garantir que quando ele está é diferente então ele aporta muita coisa para a equipe e eu acho que também quanto mais gente tem mais puxa a gente para cima então mais vai puxando o nível para cima então a minha esperança é realmente que a gente possa ter o ano que vem dez conjuntos disputando a seletiva para a gente ter uma equipe realmente forte porque acaba que no final acontece uma lesão de um cavalo uma coisa de outra então quanto mais conjuntos Pedro super obrigado pessoal que está assistindo obrigado também amanhã a gente fala com Marcelinho e a Wagner para contar a história dele aqui às oito horas da noite e a live vai ficar salva aí até amanhã 24 horas e depois eu estou subindo já com a Malu no lugar do YouTube para disponibilizar para vocês Pedro brigadão e espero que a gente se veja em breve abraço para todo mundo do Brasil todos os brasileiros valeu pela torcida tamo junto tamo junto falou pessoal era isso acho que foi bem boa obrigado aí todo mundo que participou vamos aí amanhã tem o Marcelinho às oito da noite de novo e aí já saiu na verdade a agenda da semana eu estou confirmando só o papo de domingo mas amanhã daqui a pouco eu solto de novo tá bom brigadão aí gente e até amanhã